olá pessoal nesse vídeo vou mostrar pra vocês a boa ação do dia que eu fiz na bicicleta da minha irmã olha o estado da fita de guidon que ela está usando ela comprou um jogo de fita desse da especialize eu até fiz um vídeo do box dele estava devendo esse vídeo da colocação pra vocês a fita não tem muita não tem muito mistério né você remove toda a fita anterior tem que tirar o adesivo que segura no centro guidon a fita você tira esse adesivo vai desenrolando a fita se a fita tiver com a cola muito impregnada você pode precisar de alguma coisa para ajudar a tirar a cola no finalzinho a fita sempre fica um pouco mais colada e é bom dar uma raspadinha se precisar tirar o excesso de cola resto de fita tem também uma tampinha de acabamento que você tem que tirar e fazendo isso você remove toda a fita lembrando que são dois lados eu mantive aí a fita isolante segurando o cabeamento que não precisou trocar estava em ótimo estado realmente foi só a troca da fita essa fita é uma fita branca então ela suja muito né mas com o tempo a qualquer tipo de fita é qualquer material qualquer uso que você faça da bike né se sua muito pega chuva enfim por mais que a fita possa ser de uma cor escura é válido trocar porque tem suor enfim suja muito é legal trocar na colocação é legal recomeçar né pela ponta do guidom deixando ali uns 50% da fita para fora para você conseguir encaixar bem o acabamento e ele não cair você vai enrolando a fita sempre 50% em cima na volta sempre com 50% em cima da fita já instalada e você segue enrolando ela firme não precisa esticar demais estica dá uma tensãozinha boa tem acabamento zinho ali você colocar você vai no vídeo aparece colocando os dois lados você termina de enrolar depois do acabamento você termina de enrolar a fita chegando ali uns quatro dedos três dedos para a mesa vai um pouco de gosto de cada um você é corta o excesso de fita tem uma fitazinha no kit que acompanha para dar esse acabamento final se não você pode usar fita isolante não tem mistério cortado o excesso finalizar finalizado o acabamento você repete depois a operação do outro lado né sempre seguindo o mesmo padrão que você adotou para um lado para ficar sempre igualzinho um lado do outro e depois é só finalizar com a recolocação da borrachinha do da manete de volta no lugar e partir para o pedal então tem gente que gosta de misturar cor é bota uma cor na fita na parte flat do bidon coloca uma outra fita na parte curvada depois do manete fica legal dá um efeito bacana agora dá mais trabalho porque você tem que trabalhar com com fita cortadas e a fita interiço é mais fácil de enrolar no bidon mas é só uma idéia aí que eu já vi as pessoas fazendo eu nunca fiz um dia eu vou tentar para ver como é que fica e ver qual é o trabalho essa é a forma que eu gosto de aplicar as fitas no bidon você tá vendo no vídeo que eu tô mais uma vez colocando a fita agora pelo outro lado começando por baixo tem gente gosta de colocar a fita menos em cima da 25% 30% em cima da da fita na hora de enrolar tem gente gosta de colocar 50% que eu acho fazer isso a gente gosta de colocar um pouquinho mais essas variações são um pouco de uso pessoal né é se você enrolar menos fita em cima da outra que o bidon fica mais fino se você enrolar mais ele fica mais grosso então isso é um pouco questão de conforto de gosto é existem tipos de fitas diferentes existe fita mais fina existe fita mais grossa fita mais acolchoada então o legal mesmo é você testar é para conhecer diferentes fitas e diferentes formas de instalação e encontrar uma forma que que você goste né para você pedalar sempre confortável e contente com a pegada né se sentindo seguro acho que isso é o mais importante aí nessa nessa colocação da fita então é isso aí pessoal esse foi o vídeo de hoje quem gostou do vídeo dá um like compartilhe para ajudar o canal a crescer e assina o canal para receber as atualizações e os próximos vídeos um abraço até a próxima